O que é que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 que se você quiser a gente aqui sendo que eu vou fazer isso aqui 1 e 2 e 3 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 3 e 4 e 3 e 4 e 4 e 6 e 4 e 5 e 5 e 5 e e Isso que eu preciso de abarcar, o último term, ele precisa de square. Então, eu vou usar o root de square? Não tem oito, eu não tenho, então eu vou colocar o termo do square root e colocar a bracket of square. Vamos? Então, o valor é o limit é 0 e 1. Então, o valor é o limit é 0 e 1, o valor é 1 e x². Am I right? Não, o valor é o integral? Então, o valor é o valor é igual a 0 e 2, z is equal to 1 minus x square minus y square Now 1 upon integration This whole term Can I add 1 minus x square minus y square Square by explic a square Which way? Or Into This integration With respect to z Solve com Any doubt students Yes or no Formula 1 upon Sign inverse of what? x by a With respect to z Sign inverse of what? Only in the public Sign inverse of Z upon Under root of 1 minus x square minus Y square Big bracket Close Z ka limit Under root of what? 1 minus x square minus Lower limit of z What chalo? 0 D y or dx As it is Any doubt spreads And the integration I have kept it I have kept it The integration is 0 to 1 And then 0 to 1 minus Yes or no I have kept it With respect to z Z D j What will we do? Upper limit Upper limit What is upper limit? I have kept it 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 Obrigado. 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 waine porque Ohh x is equal to zero to one lá van integre�� isto vele constant pi by 2 under a 1 minus x square low limit of y I 0 the brick bracketリ visto into dx I yes or no less but pi by two yeah or no integration x is equal to 0 x is equal to kia into under root of what 1 minus into agora me conta o sir integration sir é formula na yes sir no sir 1 upon 1 não é se 1 upon 1 não é se 1 upon 1 não é se 1 upon 1 não é sin inverse x par a mas 1 upon 1 não é o par root é o que vamos fazer sir isso é formula ou vamos fazer ou vamos fazer yes or no abhi pada m2 me pada 1 minus x chanhe x ke jage pe kia or sir direct formula agar yaad de to bata x by 2 root 1 at a time as it is x by 2 yeah as it is plus a square by 2 eta value 1 plus square upon 2 into sin inverse of x by a bracket close bracket black upper limit of x lower limit of x 0 kand kandam sir chale vod ki taraf deke sir pi by 2 x by 2 under root of 1 minus x square 1 ka square will be 1 1 by 2 sin inverse of x upper limit of x is 1 lower limit of x is 0 1 plus square will be how much 1 minus 1 0 yet cancel na yes chalee 1 put up kia sir x ke jage pe 1 1 by 2 sin inverse of 1 chalee gaga yes or no big bracket which way lower limit sir kya x ke dhinge pe 0 0 into anything 0 sin inverse 0 sir yadhi lower limit pura ka pura 0 kisi ko kuch bhi doubt hai to bolo yes or no to mujhe mila pi by 2 into 1 by 2 into sin inverse 1 sin da kunsa angle 1 pi by 2 sir pi into pi divided by 8 pi square by 8 is your final answer jaldi copy sabko samjha yes sir baat nhi karenghe jaldi complete kare 5 kargen no yadhi karenghe 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 lomba karenghe Obrigado. 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 Saia dieta. Simula. Facile. . 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Theta. E ative o sininho. 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 E ative o sininho.